Fala aí cambada de biladeiros, como é que cês tão? Dessa vez sou eu quem vai falar. Então roda a vinheta. Cambada. No final do vídeo da BGS testamos uma coisa. E estávamos certos. O YouTube está ferrando o canal. Porque nosso canal é voltado mais para gameplays. E nós tínhamos um bom feedback. Mas depois que o Ata fez aquela live de Free Fire. E pareceu que o canal morreu. Pensamos que fosse o jogo. Pois os jogos de terror tem views no canal. Como DocDoc e Finafic era o carro chefe daqui. Mas mesmo fazendo lives desses jogos não resolveu nada. Aí teve um vídeo na BGS. Que mesmo sendo curto teve mais views do que as últimas lives. E olha. Na última live ele passou as 4 noites do Finaficio Star Location. E o Finaficio 3 sem usar os dutos. Aí vocês falam. Ai ai. Mas tem grupos de divulgar canal. Essas bostas não ajudam em nada. Porque se o cara se inscreve num coiso. E não vê nada no YouTube. E entendi que não gosta um daquele canal. E não divulga ali. Então o canal morre. Mas Davi. Olha pra minha cara. Não. Sério. Olha pra minha cara. Se eu tô falando que não divulga. É porque não divulga. Quanto ao nosso canal. Vamos tirar um pouco as gameplays. Pois o YouTube está cagando preço. Mas estamos fazendo lives na Twitch toda semana. Então vão lá. Também vamos trazer o conteúdo que prometemos no começo do ano passado. Como Tente Não Rir. E teorias. Aliás. Temos uma teoria de DocDoc. Que pode derrubar a do core. Então fiquem ligados. Eu vou aparecer mais nos vídeos. Até porque tenho 50% dessa bagaça. E vou fazer um cenário pra mim. Porque assim não dá. Parece que isso é um vácuo. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no Kokoro. E tchau.